E aí galera, tudo bem? Estamos aqui na nossa sequência de vídeos do nosso simulador de voo de combate para iniciantes. Estamos no sétimo vídeo pessoal, sétimo vídeo do simulador de voo de combate para iniciantes. Eu estou aqui no mapa de nevada, no mapa de nevada que é outro produto do DCS World para tentar mostrar algumas coisinhas rapidinho para vocês. Vamos ver aqui na aba aqui em cima. Como eu estava mostrando no vídeo anterior, o certo é você comprar produtos do DCS World através dessa aba aqui. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Ah, aqui tem algumas campanhas que ele oferece para o teatro de nevada, onde você pode fazer testes de combate para as aeronaves que você comprou. E aqui é como eu estava explicando, aqui é onde fica os seus números de série. Só baixar esse volume que eu acho que ele está alto aqui. Espera aí pessoal. Eu acho que aqui está bom. Vamos dar uma olhada rapidinho lá no editor. Como eu estava explicando e eu já tinha falado isso anteriormente, o mapa de nevada ele é um pouco pesado e demora um pouquinho para carregar. Eu estou dando um zoom aqui e ele está quietinho. Mas isso é normal pessoal, porque esse mapa aqui tem muito objeto no solo. Só um instantinho que ele está carregando. Só um instantinho. Ele não está travado, o programa ainda está carregando ele. Vamos aguardar aqui. Beleza, carregou. Bom, como eu estava explicando, esse aqui é o mapa de nevada. Ele tem, deixa eu fazer um negócio aqui para vocês verem. Aqui, porque ele demora para carregar o tanto de objeto no solo que ele tem aqui. Olha o tanto de casa. Isso aqui é uma cidade. Então, o programa demora muito para carregar. E isso ainda deu sorte, porque o resto aqui é relevo, ou seja, aqui tem umas construção. Isso aqui é uma foto de satélite. A maioria do terreno aqui é deserto. Então, ele tem pouca coisa, né? Se fosse lá no mapa do Cáucaso, se tudo que é objeto que tem aqui tivesse lá na proporção, é lógico, de acordo com o terreno, você ia ver. O mapa ia demorar para carregar. Vamos dar um zoom aqui. Aqui, isso aqui é construção. Vamos colocar aqui satélite. Aqui, olha. Isso aqui é tudo construção. Esse aqui é o mapa, né? É a imagem de satélite. Então, tem muita coisa aqui para você destruir ou fazer teste, né? Ah, um caminhãozinho aqui, parada. Vamos supor que você saia lá de uma base e quer jogar uma bomba em um caminhãozinho de um insurgente que está aqui parado. Isso aqui são objetos parados. É lógico que se você colocar aqui em... Deixa eu ver um negócio rapidinho aqui. É só colocar um veículo aqui. Vamos colocar numa base para ficar mais fácil para vocês. Nessa aqui não. Cadê a minha base preferida? Beleza. Vamos colocar um veículo aqui. Não, aqui não. Vamos colocar ele aqui na estrada. É parado. Vamos colocar um veículo aqui só para uma coisa rapidinho, pessoal. Vamos colocar... Vamos colocar... O M1043. Quando você coloca um veículo, você coloca sempre a inteligência dele como excelente. Porque aqui tem overage, ou seja, qualquer um. Good que é bom. Ride que é muito bom. Excelente. É o melhor. Ou seja, esse aqui é a inteligência do seu motorista aqui. Você pode colocar ele aqui embaixo. Aqui embaixo tem em road, ou seja, na estrada. E você pode colocar ele para navegar até aqui, ó. Edit. Vamos salvar. Esse é o sétimo vídeo, né? Vamos colocar sete aqui, senão eu esqueço. Vamos carregar rapidinho aqui para vocês verem. O veículo andando. Estamos aqui no mapa de nevada. Eu estou fazendo uma palinha rápida aqui só com um objeto de solo para vocês verem, pessoal. Está carregando. Mapa de nevada. Aqui, ó. Veículo. Vamos dar um play aqui. Ó. Agora pegou a estrada, ó. A velocidade dele aqui embaixo em torno de 11 km por hora. Observe que aqui ele está andando só na estrada. Se você quiser fazer uma configuração, observe que o ponto está preso na estrada. Aqui em road, se você colocar off-road e colocar mais um ponto e colocar fora. Olha lá, ó. Esse ponto aqui não está preso na estrada. Vamos fazer um teste. Vamos colocar ele mais perto aqui. Vamos salvar rapidinho aqui. Isso aqui é só para vocês saberem colocar os objetos em solo. Rapidinho, pessoal. Está carregando aqui. É que os vídeos tem que ser curtos, pessoal. 10 minutos. É, 10 minutos. Não dá para explicar muita coisa. Não, né? Beleza. Vamos carregar aqui. Fly. Vai. Olha lá. Está indo na estrada. Depois vai virar e sair da estrada. Se bem que esse caboclo tem hora que me engana, filho. Não acredito. Deixa eu sair rapidinho lá, pessoal. Vou colocar mais longe aqui para ver porque que ele fez isso. Ele devia ir até aqui. Em Road. Ele tem de ir até aqui. E depois aqui é Off Road. Deve ser isso que eu fiz errado. Espera aí. Vamos carregar rapidinho aqui. Espera aí. Vamos ver se está certo. Isso aqui é só para ensinar como é que eu coloco os objetos em solo. Vamos ver se não me decepciona. Ah, agora sim. Eu fiz a coisa certa. Olha aí. Viu? A fuma... A poeira, olha. Deu para entender rápido, hein? Simplesinho, pessoal. Vamos sair aqui. Isso aqui é uma palhinha bem rápida aqui no mapa de nevada. Ensinando para os nossos pilotos novatos como se coloca um objeto aqui no solo no editor. Espero que tenha sido simples e rápido. É isso aí, pessoal. Valeu. Fui.